RIMAS E BATIDAS RIMAS E BATIDAS RIMAS E BATIDAS Ao som do hip hop, baby entre nós, é no stop Rondamos uma zula, que nos vai arrastando, da terra até a lua Vamos viajando, RIMAS E BATIDAS Ao som do hip hop, baby entre nós, é no stop Rodamos uma zula, da terra até a lua RIMAS E BATIDAS RIMAS E BATIDAS Baby entre nós, é no stop